Para realizar uma pesquisa mais elaborada, utilize os filtros existentes. Ao clicar em Abrir mais opções de consulta, observe que é possível selecionar o tipo de obra, para o exemplo periódicos, é possível selecionar também a unidade de informação, que pode ser biblioteca, arquivo, museu, também a coleção e o ano de publicação. Para o exemplo, selecionamos a pesquisa índice e título, inserimos o título, clicamos em pesquisar ou enter, para visualizar os dados do periódico, clique sobre o título da obra e será apresentada a catalogação deste material. Sendo possível navegar pelo assunto ou pelo endereço eletrônico. Ao clicar em Exemplares, estará disponível a relação dos fascículos existentes. E ao clicar em Coleção Kardex, estes mesmos fascículos estarão nesta disposição. Sendo possível selecionar a unidade de informação ou a periodicidade do material, quando mais que uma. Ao clicar sobre um dos volumes, será apresentada a relação de quantidade de exemplares, bem como a unidade, a localização, entre outras informações. Observe que há também um link para a referência desta obra, o formato Mark de catalogação e outros links, que são explicados em vídeos correspondentes. Ao existir o ícone online, trata-se do material ou um site que disponibiliza a obra, observe. Este mesmo ícone online pode estar disponível para outros tipos de obra, como dissertação, teses, artigos, entre outros, de forma que permite visualizar o documento na íntegra. Realize uma boa pesquisa.